Se você é artista e se sente frustrado com sua carreira musical, se sente estagnado em relação ao seu crescimento profissional, não está satisfeito com os resultados dos seus lançamentos musicais e não consegue monetizar de maneira satisfatória a sua carreira, fica comigo nesse vídeo que ele pode mudar sua história. Primeiro, eu quero dizer que eu sei exatamente o que você sente em relação a tudo isso, pois apesar de hoje estarmos no comando do ambiente digital de artistas nacionais, a equipe da Music Box é formada por artistas e lá atrás nós passamos por muitas dificuldades como você. Naquela época, nos faltava acesso à informação de qualidade e acesso às pessoas. Hoje, apesar da internet, os artistas sofrem de um novo problema, excesso de informação. Existem muitos caminhos a serem seguidos e conseguir informação não é mais o problema. Agora, os desafios são outros, como filtrar informações corretas, se manter atualizado, tirar da teoria e aplicar, ter um planejamento claro e estratégico com começo, meio e fim. E o que nenhuma teoria ensina, enfrentar os problemas que aparecem na hora da prática. A Music Box faz um diagnóstico do seu mercado e de sua carreira e estrutura para você um projeto estratégico, sólido, consistente e personalizado. Não existem receitas prontas para o sucesso, mas existem técnicas de Growth Hacking e Marketing de Performance, que, municiada de dados e informações, nos permite encontrar o melhor caminho para um crescimento consistente e acelerado da sua carreira. Mapeamos os 360 graus do seu projeto e trazemos soluções pensadas para cada área do negócio. Algumas de nossas soluções avançadas são Estrategista digital Marketing de lançamento Construção de audiência Distribuição musical nas plataformas de música Blitz de rádio Tráfico pago Social mídia Designer gráfico Edição de vídeo Criação de website Cadastro de fonograma e obra Emissão do ICRC Assessoria de imprensa E muito mais Chegou a hora de construir uma audiência qualificada que irá trazer monetização em seus lançamentos com pagamentos de royalties por plays e visualizações Chegou a hora de lotar sua agenda de shows e aumentar o faturamento do seu projeto Chegou a hora de colocar sua música para fora da caixa Venha para a MusicBot Criação de audiência